Pega com o trilho aí, que o Luiz vai perder já, viu? Não sou o Luiz, eu sou o Lucas. Ah, tá. Como é que tá aí, Luiz? Tô indo bem, viu? Tu tá ganhando. Tenho certeza. Tá muito bom aqui. Peraí, eu vou conseguir. Mãe, eu ganhei. Parabéns, manhinho, parabéns. Agora é a minha vez. Vamos nessa. Vai, Lucas, agora você consegue. Essa é a minha vez. Eu tenho certeza que você vai perder. Eu acho que não, porque eu sou um mestre igual o Luiz. O teu, Luiz é o teu amigo? É. Eu criei ele em 2020. Eu criei ele. Eu conheci ele em 2021. Conheceu? Conheci. E eu gravei vídeo com ele de robó. Gravou? Tá no YouTube? Ah, é aquele que eu vi com o João, né? É. Cadê o João? Ah, ele ficou doente. Aí ele foi lá no hospital. Não, no hospital não. Ele foi na casa dele. Ele tava na casa dele. Ah, tá. Aí ele não vem. Não. Ele só vai ficar lá em casa dele. Tá bom. Vai, João. Vai, Lucas. Se concentra. Se concentra, tá bom? Tá bom. Cuidado com esse negocinho aí em cima que vem. Tá. Eu me concentrando, viu? Tá bom. Se concentra. Eu me concentrando, hein? Vai, Lucas. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que eu não vou acabar esse negócio? Ai, Nabel. Vai, Lucas. Vai. Você consegue. Vai logo. Eu acho que daqui a pouco vai ser a minha vez. Ah, não. É a vez do Luiz. Ah. Muito bem, Luiz. Agora é a sua vez, viu? Tá bom. Vamos lá. Desculpa, Luiz. Eu nem sabia que eu fui. Mas agora era você. Tá bom. Foi sem querer. Tá bom. Agora é a sua vez, Luiz. Eu sei que tu consegue, viu? Vamos pro show. É. Vamos lá, Luiz. Eu sei que você consegue. Vamos pro show. Vamos lá, Luiz. Uai, como você sobreviveu sendo que você vai morrer? É, mas pelo jeito eu corro e aí eu não morro. Hum, sei, viu? Tá bom. Toma cuidado, viu? Eu tô tomando cuidado, ó. Beleza? Luiz, eu nem sabia que era a sua vez. É lógico que era, viu? Tá bom, Luiz. Eu deixo tu jogar. Porque a gente é o teu amigo, cara. Teu não, seu. Ah, tá. Seu amigo. Tá bom. Tá, Luiz. Luiz, por quê? Por que o Mário virou um castanho, que seu irmão mais velho falou? É porque às vezes ele jogava esse jogo quando ele era pequeno. Aí ele comprou pra gente. Agora ele tá bem ali no banheiro. Tá? Tá. E por que tu virou normal? É que eu perdi o castanho. Agora tu tem. Luiz, toma cuidado aí com a lava, viu? O que é isso? Bola de fogo. Não, castanho. Tu só tem duas vidas, viu? É. Tenho 18 vidas. Vamos lá, Luiz. Você consegue. Cuidado. Vamos lá, Luiz. Você consegue. Cuidado, Luiz. Sai daí. Vai, Luiz. Vai, maninho. Tu consegue, viu? Você consegue. Ai. Luiz, você tem 80 vidas. Não perde, não. Pelo amor de Deus. Vai. Ai, meu Deus. Quase. Vai, Luiz. Você consegue. Abaixa. Tô abaixado. Sai daí. Ganhei. 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 Será? Ganhei. Cara, finalmente eu ganhei. Parabéns, maninho. Tu é o mestre dos gamers. Estou mesmo. Finalmente eu sou bom. Parabéns, maninho. Tu chegou na Princesa Peach. É, parabéns pra mim. A gente não teria conseguido esse jogo sem você, viu? É. Bom, agora que a gente salvou a Princesa Peach. Vamos fazer... Vamos jogar o quê? Eu sei lá. Assistir, sei lá o quê. Filhinhos. Oi, mãe. É... Vocês querem que eu faça um lanche pra vocês? Sim. Tá bom. Fiquem aí que eu já tô indo, viu? Tá bom, mãe. Tchau. Tchau. Parabéns, maninho. Tu conseguiu. É. Isso é mais da minha obrigação. Isso. Esse jogo é mais bom. Que tal a gente jogar outro jogo? Boa ideia, Luiz. Ou podemos assistir. Tá bom. Então foi isso. Esse foi o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho nas notificações. E eu vou estar trazendo mais vídeos de eu e a turma do Lisavi. No Bubusco. Então foi isso. E tchau. E fui.